Olá pessoal, como estão todos? Tudo bem? Eu venho hoje fazer esse vídeo para a gente colocar uma questão que está aparecendo de pessoas que estão realmente necessitando da ajuda do reiki e muitas, muitas vezes a pessoa acha assim, eu preciso esperar o momento certo o momento certo eu vou saber, essas coisas todas quando você está na direção de alguma coisa e tu é deparado com aquilo você tem que se perguntar se aquilo vai te fazer bem ou mal no sentido, como é que eu vou te explicar? É isso que eu quero para mim? É isso que eu estou buscando? Isso vai me deixar leve? Vai me deixar faceira? Vai me deixar feliz? Então daí você vai às vezes a gente age por impulso e esse impulso não é muito legal porque a gente vai em cima de alguma coisa, busca aquela coisa no sentido de se satisfazer e isso no final das contas essa satisfação ela é tão fictícia, ela não é verdadeira ela é só momentânea, ela é só para a gente apagar a frustração do momento mas a cura da nossa emoção, daquilo que está conflitando com a gente aquilo que está nos prejudicando emocional, mentalmente ou até espiritualmente não é aquilo que realmente nós estamos buscando deixa eu citar um exemplo, vamos supor que você é uma daquelas pessoas que quando está frustrada, está triste quando não consegue aquilo que achou que deveria ser você vai lá e faz compras aí você faz compras, você gasta e depois de alguns dias você percebe isso ali não precisava ter comprado, isso ali agora é um gasto que eu fiz que não precisava ter, uma despesa extra que agora apareceu uma outra coisa muito melhor que eu estou com uma consciência mais, eu estou mais equilibrada e isso me faria mais feliz mais alegre, seria mais adequado para o momento só que eu não posso porque eu fiz, cometi um erro de fazer compras para suprir aquele momento que eu estava de baixo astral então a gente faz muitas escolhas baseado naquele momento quando a gente está em desequilíbrio o desequilíbrio faz a gente cometer muitos erros a gente comete os erros a gente depois se frustra mais um pouco porque a gente optou por um caminho que é mais demorado a gente sair daquela transição negativa então qual é o melhor caminho? o melhor caminho é sempre quando a gente está frustrado, angustiado, triste, com medo, raivado preocupado, primeiro respirar fundo bater no timo, para a gente trazer de volta aquela alegria encontrar o equilíbrio se eu não consigo fazer isso eu preciso de ajuda como? o reiki é um dos caminhos que mais facilmente te traz de volta ao equilíbrio e mais rápido do que você procurar outras alternativas às vezes alternativas onde você vai ficar mais frustrado depois então dependendo da intensidade do teu conflito da intensidade do teu problema é o que vai determinar a quantidade de reiki que tu vai ter que fazer a quantidade de sessões e você vai sentir isso sessão por sessão a devolução do teu eu do teu poder interior do teu poder de dizer assim olha, agora eu estou em equilíbrio agora eu não estou agora eu preciso de ajuda agora eu não preciso eu tenho o poder de chegar na frente tipo, sair de casa toda estrupiada querendo me alegrar de uma certa forma eu vou comprar daí eu entro no lugar eu vou lá faço compras e compras e compras e trago para dentro de casa aquelas compras e já me frustrei eu estou falando isso porque isso já aconteceu comigo muitas vezes em épocas passadas eu fazia isso só que hoje eu antes de fazer isso se me acontece né eu vou lá e faço tomo o pensamento tomo a minha a minha tento entrar de volta no meu eu vou buscar o meu lado espiritual vou parar vou esperar o momento certo até eu fazer a escolha se ainda assim eu tiver vontade de fazer uma compra eu vou fazê-la com muito mais equilíbrio eu vou ter o poder do sim e do não que vai estar ativado aí dentro então eu vou saber se eu posso ou não posso comprar na hora o universo o meu universo o meu eu interior vai dizer olha tu não tem dinheiro aguarda espera entrar o dinheiro e paga vista a crise está ali né não faça compra se tu não pode pagar vai ali vai dizer sabe tá precisando de ajuda em equilíbrio vai fazer alguma coisa pro teu equilíbrio mas não vai fazer um gasto extremo que tu não tenha necessidade outra coisa que tem e bate muito forte na gente é estar em baixa vibração a baixa vibração é buscar energias negativas e trazer pro nosso campo vibracional isso é muito ruim se eu estou em baixa vibração por exemplo eu não tenho eu não posso eu não consigo eu tô travada minha vida meus caminhos estão fechados o meu mundo tá desabando a minha vida tá uma desgraça o meu não sei o que então você tá vivendo dentro daquela coisa tudo de ruim acontece comigo pronto o universo tá escutando tudo isso além dele tá escutando ele tá manipulando alguma coisa pra acontecer mais mais coisas atravessadas na tua vida mais atrapalhamentos na tua vida porque tu buscou de uma certa forma tu acreditou e colocou pro universo uma coisa que tu não queria mas tu tava tão firme naquele pensamento que o universo acabou te dando né muitas vezes nós temos o consciente ele quer uma coisa mas lá no inconsciente você já tem gravado tudo que é coisa negativa por mais que agora você já está pensando positivo você ainda está trazendo aquelas coisas velhas pra esse caminho pra esse momento então o que o que fazer quando eu tô nesse nesse momento de transmutação eu transmuto tô mudando tudo eu tô despertando pra uma coisa nova e aí o que que eu faço com aquela coisa velha olha universo aquilo que eu pensei anteriormente aquelas coisas negativas que eu tava colocando registrando na minha mente inconsciente subconsciente eu quero eliminar aquelas coisas negativas não me pertencem eu preciso que transmute isso tudo porque agora o meu caminho é encontrar novos rumos o novo rumo eu quero alegria felicidade e é o que eu tô buscando pra mim e por isso eu já sou grato e por isso eu já sou muito agradecido por quê? porque eu já estou me envolvendo me caminhando para esse novo essa nova transição e o que eu tinha antes e o que eu pensei antes o que eu registrei antes eu agora estou deletando e tirando da lixeira entregando pro universo pra transmutar eu não quero isso no meu presente nem no meu futuro isso não me pertence mais porque eu tô acabando com isso então é assim que vai existem existem pessoas que falam muito sobre o pensamento né a a a quantidade de energia que o pensamento tem e o poder que o pensamento tem então a partir de hoje se você quiser realizar sonhos sejam eles quais forem pense nos registros que você fez e vai fazer a partir de agora você não consegue estar bloqueada está ou bloqueado você está com seus chakras doentes temos que desbloqueá-los com sessões de reiki ou você passa o curso e você mesmo vai se aplicar e aí vai desbloquear toda aquela energia negativa se você não consegue fazer isso de uma forma com certeza o reiki vai te ajudar então hoje o recado era esse é te ajudar a encontrar uma saída e qual é a saída? a energia do poder interior que tu tem se tu não consegue fazer isso tu precisa de ajuda e eu estou te propondo estou te dizendo que o reiki é o melhor o maior o mais gostoso caminho que você pode buscar encontrar no momento pesquisas inúmeras tem sobre o reiki que e eu trabalho 22 anos com isso sei que a energia reiki ajuda a equilibrar totalmente o nosso emocional o nosso mental e ajuda a ativar esse poder interior de pensar para o nosso benefício não para a nossa tristeza ou coisas negativas nosso nosso pensamento precisa entrar em harmonia e equilíbrio com o universo para atrair as coisas boas para nós é isso que eu queria para hoje gente olha se você gosta dos meus vídeos assista no meu canal outros vídeos que eu tenho e ajude compartilhe os vídeos ativa o sininho para receber mais as informações de novos vídeos curta se quiser faça um comentário peça mais informações interaja vai fazer vai fazer bem para você e eu vou gostar de fazer de responder para você também ok um abraço tudo de bom para vocês sempre lindas e maravilhosas e sempre lindos e maravilhosos que todo mundo tenha as bênçãos do universo a seu favor certo então como existe uma uma frase que eu gosto muito frase mantra tudo que eu quero eu tenho de bom né tudo que eu quero vem a mim merece e atraia tudo que eu quero sou grato universo por ser assim abraço abraço a todos e tudo de bom